Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Você conhece o centro-oeste do Brasil? O centro-oeste é a região menos conhecida do Brasil, mas obviamente não menos importante. É no centro-oeste que se encontra a capital do Brasil, Brasília, e um dos biomas mais bonitos e preservados do Brasil, o Pantanal. Nas lições anteriores, eu falei sobre as outras quatro regiões do Brasil, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte. E nesta lição, você vai aprender um pouco sobre o centro-oeste. Não saia daí! Nesta lição, você vai aprender um pouco sobre o clima, economia, cultura, culinária e sotaque da região centro-oeste. O centro-oeste é a segunda maior região do Brasil e ocupa aproximadamente 19% do território brasileiro. No entanto, não é uma região muito povoada. O centro-oeste é formado por quatro territórios. Três estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também o Distrito Federal ou Brasília, a capital do Brasil. Brasil. Brasília nem sempre foi a capital do Brasil. A primeira capital do Brasil foi Salvador, de 1549 a 1763. Depois, a capital do Brasil foi transferida ao Rio de Janeiro. Só no final da década de 50 que o presidente Juscelino Kubitschek decidiu construir Brasília. Brasília foi construída com o propósito de se tornar a capital do Brasil. Foram anos de obras até a capital ser inaugurada em 1960. O projeto da capital foi criado pelo urbanista Lúcio Costa e o famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, cujos projetos são verdadeiras obras de arte. Graças à bela arquitetura e urbanismo, Brasília é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Clima e vegetação. A região centro-oeste é a única região que não tem nenhum estado banhado pelo mar. Por isso, a maior parte da região tem clima tropical continental, que tem duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. Mas como essa região é muito grande, o clima muda muito de um estado para o outro. Por exemplo, no norte do Mato Grosso, temos o clima equatorial úmido, com muita chuva o ano todo, por causa da floresta amazônica. E no sul do Mato Grosso do Sul, temos o clima subtropical, com quatro estações mais definidas, similar à região sul do Brasil. A vegetação no centro-oeste é bastante diversificada. Entre os biomas encontrados na região, os mais importantes são o cerrado, o pantanal e a floresta amazônica. O centro-oeste é famoso por suas chapadas, como a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A região também tem três bacias hidrográficas, a Tocantins-Araguaia, a do Paraguai e a Amazônica. Uma parte da floresta amazônica se encontra no norte do estado do Mato Grosso, onde fica o Parque Nacional do Xingu, um importante espaço de preservação florestal. No oeste do Mato Grosso do Sul, encontramos o Pantanal, um dos biomas mais fascinantes do Brasil, considerado a maior planície de inundação do mundo. Esse bioma brasileiro tem uma vegetação exuberante e uma fauna rica e diversificada, onde você vai encontrar a onça pintada, o Lobo Guará, a Ariranha, a Arara Azul e o Tuiuiu, entre muitos outros animais. Economia A base da economia no centro-oeste é, sem dúvida, o agronegócio. O cultivo da soja, do milho, do arroz e do algodão e a criação de gado são algumas das maiores fontes de renda da região. O extrativismo vegetal e mineral também é forte na região centro-oeste. No Mato Grosso do Sul, encontram-se as maiores reservas de minérios, de ferro e de manganês da região, no maciço de Urucum. O setor industrial tem se desenvolvido bastante nas últimas décadas. Goiás é o estado mais industrializado da região, onde se destacam as indústrias farmacêuticas, de bebidas, de fertilizantes, entre outros. Culinária A região centro-oeste tem uma culinária bastante variada, com muita influência indígena e também de países vizinhos, como Bolívia e Paraguai. O Mato Grosso tem muitos pratos à base de peixe de água doce, como o caldo de piranha, geralmente acompanhado de arroz, pirão e farofa de banana. Um prato típico do Mato Grosso do Sul é o caribel pantaneiro, feito com carne seca e abóbora. Goiás tem uma culinária mais variada e um pouco similar à culinária mineira. Um prato típico é a galinhada, feita com arroz, galinha e pequi, uma fruta típica da região. Já a Brasília não tem uma culinária típica, porque a capital é uma grande mistura com pessoas vindas de todos os cantos do país. Cultura Assim como a região norte, a cultura do centro-oeste tem muita influência indígena. A maior reserva indígena do Brasil, o Parque Indígena do Xingu, fica no norte do estado do Mato Grosso e abriga muitos povos indígenas com diferentes culturas, etnias e línguas. A cultura da região também tem influência europeia e dos países vizinhos, Bolívia e Paraguai. No estado de Goiás existem muitas festas religiosas, tais como a procissão do fogaréu e as cavalhadas. A procissão do fogaréu acontece durante a Semana Santa e simboliza a busca e prisão de Cristo. As cavalhadas são encenações de batalhas medievais entre cavaleiros cristãos, de azul, e cavaleiros mouros, de vermelho. A música sertaneja também é uma expressão cultural muito presente no centro-oeste, especialmente em Goiás. As duplas sertanejas Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo são as mais famosas duplas de Goiás e conhecidas em todo o Brasil. Sotaque e linguagem O centro-oeste, assim como todas as outras regiões brasileiras, tem muitas variações linguísticas. Eu não conheço muito o sotaque da região porque eu nunca morei lá, mas eu pesquisei um pouco para falar sobre isso com vocês. O sotaque brasiliense é interessante porque é uma mistura de muitos lugares, um pouco similar ao Rio de Janeiro, como o R aspirado, como em porta, e o S um pouco chiado, mas não tanto quanto o carioca. Os brasilienses usam o pronome tu em situações mais informais e o você em situações um pouco mais formais. O sotaque brasiliense é claramente diferente do sotaque das outras regiões do centro-oeste. Uma das características do sotaque de algumas regiões do centro-oeste é a pronúncia do R retroflexo, também conhecido informalmente como R caipira, como na palavra porta. É uma pronúncia similar ao R do inglês porta. Outra característica do sotaque de algumas regiões do centro-oeste é pronunciar o fonema ch como tch, como na palavra chuva, que é pronunciada como tchuva em alguns lugares. E o fonema j que é pronunciado como dj, como na palavra laranja, que é pronunciada como laranja em alguns lugares. Essas variações linguísticas podem ser por influência de línguas indígenas ou do espanhol falado nos países vizinhos. E é claro que, além do português, existem muitas línguas indígenas faladas no parque indígena de Xingu, como Kalapalo, Kamayurá e Kuikuru. É isso, gente! Eu espero que você tenha gostado desta aula. É claro que existem muitas outras informações importantes que eu deixei fora desta lição, porque seria impossível falar sobre tudo em um vídeo curto. Mas eu espero que esta lição dê uma ideia a vocês sobre as principais características desta região. Eu adoraria saber sua opinião sobre este vídeo. Você já esteve na região centro-oeste? Onde você foi e o que você fez? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho